Salve gurus, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom, manos, mais um vídeo aqui de Abrindo Warbox. Pode ver que eu tô com a mesma roupa do vídeo passado. Eu não sei qual é essa ordem do vídeo, mas vai ter alguns vídeos que eu vou estar com a mesma camiseta. Por quê? Porque eu peguei um dia aqui, um domingão, pra gravar várias gameplays e vários Abrindo Warbox. Manos, hoje eu vou resolver aqui abrindo essa Desert Tech MDR Gold. E vamos ver se a gente consegue pegar. Eu tô com 239k de cache. Eu sempre faço uma média, assim, que eu gasto pelo menos uns 100k de cache nela. E então, espero que vocês gostem. Esse vídeo, lembrando, não é pra você influenciar a gastar, até porque você não precisa de arma de cache pra clicar no jogo. Já fiz vídeo falando sobre isso. Mas só pra gente ter uma noção se tá difícil de pegar arma, se não tá... Como é que tá pra pegar arma, tá ligado? Então vamos lá, vou começar aqui abrindo. Bom, a gente sempre começa com 5 caixinhas, né? Pra gente ver qual é que é do negócio. A gente só vê, né, qual é que é do negócio. Vamos lá, deixa eu ver. Abrimos aqui 5 e na hora que eu pegar eu paro. Se eu pegar, né? Porque teve um vídeo de Warbox que eu não peguei porra nenhuma. E relembrando, galera. Se esse vídeo aqui passar de 100 likes, eu vou soltar a gameplay com ela. E eu não sei se eu vou soltar com a gameplay Gold ou com ela normal. Eu não sei ainda. Porque toda vez que... Como eu não tô com muito tempo, assim, sobrando, tipo, muito, muito, muito tempo. Então eu nunca sei se eu faço da Gold ou da normal. Se eu fosse um cara que tivesse muito, muito tempo, porque eu tô morando fora da casa dos meus pais. Eu gravaria com as duas, tanto a Gold quanto a normal. Porém, portanto, todavia... Eu não tô com muito tempo pra isso. Então eu tenho que escolher uma delas. Aí eu vou ver qual eu vou escolher aqui pra vocês e gravam, tá ligado? Mas, pelo menos, uma das duas vai ter. Fica tranquilo, tá? Então, chegou a 100 likes. Eu sei que eu posso soltar a gameplay da arma. Demorou? Pra vocês terem uma noção de como que ela é e tal. De como dá pra clicar com ela. Então vamos lá, galera. Já gastamos aqui... Eu tava com 235k, né? Também não quero gastar... Porra. Eu fiz um vídeo abrindo o Airbox de uma 12 atrás aí. Eu gastei bastante. Gastei quase 150k pra pegar uma arma, velho. Eu achei bastante. Só skin, velho. Pô, me respeita. Você acha que eu quero skin ou level up? Você acha que eu quero skin? Quero arma, fi. Aqui, galera. Eu tô abrindo aqui 100 de 5 em 5, de 2 em 2. Não tem muito, assim, um padrão. É aleatório, velho. O nego fala que tem método, mas... Esquece isso aí. Esquece isso aí que não existe método, não. Tô com 180k de cash. Eu não tô com muito cash, se for ver. Porque aqui é minha conta de parceiro. Essa conta aqui é pra gastar mesmo. Essa conta aqui eu uso pra gente ter uma noção se é difícil ou não de pegar arma. Então eu gasto cash mesmo. Não tem problema. Só que vocês aí na sua casa, pelo amor de Deus, não vai querer vender computador, vender mouse, vender o rim pra comprar arma de cash, né, velho? Pelo amor de Deus. Deixa eu sair aqui e entrar. Pra dar aquela sorte, né? Sei lá. Então eu não sei quanto eu vou gastar, assim. Se eu vou gastar uns cento e... Bom, cento e trinta e pouco seria... É... 100k de cash que eu prometo. Isso eu sempre falo pra vocês, né? Mas vamos ver. Eu quero tentar, pro vídeo não ficar feio, tentar pegar arma, né? Então se eu gastar um pouquinho mais... Vai ser por isso. Puta. Deixa eu pegar permanente aí pra ficar bonito no vídeo, velho. Peguei até fumaça gold, velho. Pra que eu quero fumaça gold, velho? Pra que eu quero fumaça gold, irmãozão? Caramba, eu não tô vendo nada, velho. Nada, nada, nada. Tô meio preocupado. Eu tenho mais 10k de cash pra gastar. Nossa, mano. Tá difícil pegar essa, hein, velho? Tá difícil, velho. Tá difícil. Ó, 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 mano. Putz, foi trollado, velho. Ó, aqui agora vai dar... Eu já gastei mais de 100k de cash aqui, pelo menos. Eu vou gastar até uns 100k, pelo menos. Pra eu conseguir fazer outro vídeo pra vocês, entendeu? Porque se eu gastar tudo agora nessa, eu não vou conseguir fazer mais vídeo de Warbox. Até porque se eu pedir o pessoal... O cash pra levar pro pessoal... Eu não sei se já cai na hora e tal. Também é o final de semana que eu tô gravando. Não sei se eles trampam de final de semana. Então, eu vou deixar esse cash aqui só pra gastar na... Não precisa. Não precisa, irmão. Não precisa de cash. Fique comigo aqui, tá tranquilo. Joguei safe do safe. Peguei aqui a arminha. Gastamos pelo menos... 100... 110k de cash. 114k de cash a gente gastou. Foi um pouco menos que da 12 passada. Eu peguei essa arma aqui, ó. Deixa eu ver caralho, mano. Da hora, tô... Cara, dá uma emoção. Assim, é bom quando você pega o bagulho. Você fala... Suzica. Cadê a arma? Não foi a gold, né? Não foi a gold. Mas, tá bom. Melhor que nada. Deixa eu ver. Foi essa arma aqui que eu peguei. Não tem uma emoção especial. Parece ser boa, velho. O tiro fica bem fechadinho quando você puxa a mira. No hipfire. No hipfire dá uma espalhada, mas também não dá tanto espalhada. Não tem segredo de só puxar pra baixo. Pra baixo um pouco pra cá, assim, ó. Na diagonal, assim. Bem tranquilo. Galera, peguei aqui a arma. Então, eu vou gravar pra vocês com ela. Na versão gold. Ou na versão normal. Eu não sei ainda. Vai ser na hora, tá ligado? Tipo assim, não tem um... Sei lá. Eu sempre gravo do que dá vontade, tá ligado? E eu sempre tento intercalar pra vocês. Se eu gravei com uma arma gold uma hora, eu tento gravo com uma arma normal. Se eu gravei com uma arma normal, depois eu gravo com a gold. Pra dar aquela revezada pra vocês. Pra não ficar só arma gold. Só arma gold. Ou só arma normal, tá ligado? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Vídeo aqui bem rapidinho, só pra gente abrir o airbox rapidão. E a próxima airbox que eu vou abrir, eu não sei ainda, eu vou decidir. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like. Passou de 100 likes, eu solto a gameplay dessa arma. Demorou? Até a próxima. Um beijo no coração. E o Joker foi. Fui. E o Joker foi.